Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa nova websérie. Aqui a gente está tirando dúvidas, dúvidas dessas, inclusive, mais iniciantes para quem chegou agora e está interessado em se tornar diplomata, está interessado em emprestar o CACD. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e hoje a gente vai responder mais questões de vocês. Então, vem, que esse é mais um episódio do FAC Perguntas Frequentes. Se você perdeu o episódio anterior, vou deixar aqui linkado nos cards para vocês o primeiro episódio, onde a gente explica em detalhes o que é o concurso, o que é que faz um diplomata, e eu recomendo que você comece por lá. Para hoje, nós selecionamos mais perguntas que nós recebemos como sendo essas que, usualmente, as pessoas mais nos fazem, e vamos responder a cada uma delas por aqui. A primeira pergunta de hoje é, afinal de contas, o que é o curso de formação do Instituto Rio Branco e como ele funciona. A gente já explicou aqui antes que, para ser diplomata, é preciso ser aprovado no concurso. Depois de aprovado no concurso, o indivíduo vai fazer um período de formação na Academia Diplomática Brasileira, o Instituto Rio Branco, e agora a gente, então, vai destrinchar um pouco mais do que isso significa. O Instituto Rio Branco é o responsável por conduzir o curso de formação de diplomatas, o CFD. Ele é obrigatório para o recém-empossado terceiro secretário, aquele que passa no concurso, e tem duração que varia entre três ou quatro semestres. Além disso, é um curso que demanda dedicação integral desse jovem diplomata. Durante o último semestre desse curso, o terceiro secretário, que é aluno do Instituto Rio Branco, ele frequenta as aulas pela manhã e cumpre um estágio durante o período vespertino. Esse estágio acontece em unidades da Secretaria de Estado, de Relações Exteriores, e é o momento em que esse jovem diplomata vai ter a oportunidade de conviver com outros colegas, de se familiarizar com a dinâmica do serviço exterior, e conhecer um pouco mais sobre a rotina de trabalho do diplomata. Ao término desse período, desse curso, portanto, o terceiro secretário egresso do Instituto Rio Branco, ele vai ser locado em uma unidade específica da Secretaria de Estado, e ele passa, portanto, a cumprir expediente, trabalhando como diplomata, já empossado, já em exercício, agora em tempo integral. E, a partir disso, na medida em que ele acumule os requisitos necessários para a carreira, é que o diplomata vai sendo promovido a novos postos, alcançando, portanto, estágios superiores dessa carreira, que é uma carreira bastante hierarquizada, como a gente já falou aqui anteriormente também. Uma outra pergunta que aparece sempre tem a ver com o salário, afinal de contas, quanto ganha um diplomata iniciante? Olha, pessoal, para vocês saberem os detalhes, é muito importante que vocês consultem os editais a cada ano, porque no próprio edital vem ali previsto qual que é o salário de partida. Em geral, nos últimos anos, esse salário base tem sido em torno de 20 mil reais, então, começando aí por cerca de 20 mil reais, e vai sendo, claro, ajustado conforme a progressão na carreira. Lembrando que esse é o salário inicial bruto do terceiro secretário, esse que é o patamar de início da jornada diplomática. Uma outra pergunta que aparece de vez em quando é a seguinte, se eu for menor de idade, ou se ainda não tiver concluído a minha graduação, eu posso prestar o concurso mesmo assim, numa espécie de treineiro, como muita gente faz nos vestibulares? E a resposta é sim, a participação no concurso é livre, agora, é importante deixar claro que, uma vez que o candidato seja aprovado, eventualmente, se for aprovado nessa condição, ele apenas será nomeado e empossado, se reunir todas as características, todos os requisitos dispostos no edital, que incluem idade mínima, tudo aquilo que a gente já falou no nosso episódio anterior, e, claro, o diploma validado de graduação, que tenha todas as predisposições requeridas pelo MEC. Então, se o candidato que prestou como treineiro, por acaso, for aprovado, mas não reunir essas condições, ele não vai poder tomar posse, então ele não vai se tornar efetivamente um diplomata. Além disso, é importante dizer que, para quem pretende apenas treinar, é possível encontrar provas dos anos anteriores disponíveis na internet. Além disso, cursos preparatórios, como é o nosso aqui no Sapiência, também fornecem simulados e uma série de oportunidades de treino dentro dos seus programas, dentro das suas trilhas de aprendizagem, dos seus cursos, e, portanto, é uma outra forma de quem está chegando agora se familiarizar sem necessariamente ter que fazer o concurso logo de cara. Outra pergunta muito recorrente em relação à idade do candidato é se existe uma idade máxima para que alguém preste o concurso do CACD e se torne diplomata. E a resposta é que não. Em qualquer momento, o candidato que seja competitivo, que deseje seguir essa carreira, pode se inscrever no concurso. Se aprovado, vai seguir normalmente o caminho na direção da progressão na carreira. A única restrição de idade que existe é a idade mínima, que é de 18 anos, mas não existe idade máxima. Inclusive, vários diplomatas do Brasil migraram de carreira, mudaram de carreira ao longo da sua vida, se tornando diplomatas numa idade muito mais avançada. Então, não tem idade máxima, digamos assim. Todo mundo que quiser ser diplomata em qualquer fase da vida é bem-vindo. A pergunta que não quer calar para encerrar o episódio de hoje é aquela clássica. Afinal de contas, o concurso é muito difícil? Quando é que eu devo começar a estudar? E sim, de fato, o concurso é bastante complexo, é um concurso que exige diversas habilidades, que envolve algum aprofundamento, considerado por essa razão um dos concursos públicos mais difíceis do país. É um público altamente selecionado, que em geral se empenha por vários anos até a aprovação, e que precisa estudar uma gama de conteúdos muito diversificada. A gente tem desde conteúdos óbvios para a diplomacia, como é o caso de política internacional, história do Brasil, história mundial, até conhecimentos avançados em geografia, em língua portuguesa, além de outros idiomas, como é o caso do espanhol e do francês. Então, a gente costuma dizer que CACD não é uma corrida, assim, de tiro curto. Ela é mais uma maratona. É um tipo de projeto de vida que requer concentração, treino, foco e familiaridade com a prova. Por essa razão, a importância de um estudo dirigido, de estar acompanhado por professores, enfim, que conheçam o concurso, não só do ponto de vista do seu conteúdo, óbvio, mas também da sua forma. É uma prova de fôlego, digamos assim. E é por isso que a gente está aqui respondendo essas dúvidas, que é para preparar todo mundo e deixar vocês mais confortáveis na hora de encarar esse projeto, que é um projeto de longo prazo, um projeto, de fato, de vida. Então, é isso. Por hoje, vamos parando por aqui, mas temos ainda muitas perguntas para responder. Seguiremos aqui nos próximos episódios da nossa websérie. E eu, novamente, reitero o convite. Se você tem perguntas, quer saber alguma coisa relacionada à carreira diplomática ou ao CACD, deixe a sua questão, que a gente está monitorando as nossas redes e, por lá, em todas elas, a gente coleta as dúvidas e volta para trazer mais respostas para vocês. É isso, pessoal. Até a próxima. Não deixem de nos acompanhar. Se você perdeu o episódio anterior, só olhar que ele está linkado aqui para vocês. E, claro, assistam também as outras webséries. Temos várias webséries super interessantes sobre o Instituto Rio Branco, sobre a carreira, conversando com diplomatas, sobre mulheres na diplomacia, além de temas conjunturais importantes para quem está na jornada de preparação. É isso aí. Espero vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.